Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não conhece o nome é Maria, minhas redes sociais estão passando aqui na tela. E comecei as encomendas, só que não. Dessa vez é pra gente, pro chá de fralda da minha filhinha, que tá aqui de barriguinha de fora. E não tá queimado, gente, é a sombra da colher. Aqui eu tenho cupcakes, gente, de chocolate. Tenho duas massas no forno, também de chocolate. Aqui eu tenho um recheio de creme de ninho, tá? Pra bolo. Aqui eu tenho brigadeiro tradicional, pra enrolar, pra amanhã. E no canto de cá eu tenho de leite ninho também, pra amanhã, pra enrolar. Então, por enquanto, são essas as atualizações. Gente, 7h46, tô indo lá pro salão de festa agora. Pra levar as coisas pra lá. Pra gente poder dormir um pouco mais amanhã. Porque a gente tá super cansada. E o bolo já saiu do fogo, só falta montar agora. Gente, aí eu não espaço aqui do condomínio. E vou começar a montar, gente. As paredes tá muito, muito feia, gente. Olha isso. Era pra ter pegado um voal. Só que eu troquei o voal pelo tapete, porque eu achei que, né? Quando a gente só tinha um ano, ia tá bem coisa, né? E aqui tem esse espelho, que também tá sujo. E aí eu vou depois passar um pano. E aí ali, gente, eu vou botar umas bolas ali, não vai dar pra ver. E aí eu acho que tem umas bolas ali em cima. E aí falta a mesa principal aí do bolo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau E gente, por enquanto tá pronto Amanhã chega mais mesa Aí amanhã a gente vai Encher as bolas ali E a gente colocou o nomezinho A gente vai colocar ali, mas não ficou legal A gente colocou aqui, ó Chá da Aurora e botou a caixinha Pra botar as fraldas, né E aí por enquanto ficou assim, ó Aí amanhã só vai faltar botar docinho Cupcake bowl E as bolas, né Vai acabar ficando sem nome aqui Mas é isso aí, sempre vai ter que faltar alguma coisinha E faltou foi espaço, gente Que eu fiz bastante coisa E ainda tem cupcake Doce, não vai dar pra botar tudo aqui Enfim E aí agora bora que eu vou preençar meu bolo E descansar, senão amanhã a gente tá morto Gente Ignora minha cara, tô morta Já preensei meu bolo E agora eu vou tomar banho pra dormir Senão eu não aguento O bolo, gente Eu fiz massa de chocolate Recheio creme de ninho Aí eu coloquei uma camada de creme de ninho Com geléia de frutas vermelhas Outra camada de creme de ninho Com raspas de chocolate E a última camada só de Recheio de ninho, tá Eu ia fazer o bolo mais alto Porém eu já tô muito cansada E eu já não consigo mais fazer nada Então eu ia fazer mais uma camada de bolo Mas eu deixei pra lá E aí eu vou fazer o bolinho mais baixo do que o normal E é isso Amanhã é só enrolar doce Decorar o bolo, cupcake Encher as bolas Acho que é só E buscar as coisas, né? Salgado A gente nunca, nunca descansa tanto, né? Quem não tem como botar alguém pra fazer tudo Sempre vai estar assim E eu gosto assim, gente É maravilhoso Por mais que seja cansativo Arrumar as coisas do seu jeitinho Do seu gosto Muito feliz E é isso, até amanhã Bom dia, gente Enchemos algumas bolas ali Mas Já vai dar nove horas E a moça dos salgados De forno Pegou já pra buscar Porque ela vai sair Então Eu já tô indo buscar alguns salgados Gente Já peguei os salgados Da maravilhosa A melhor Só não Eu vou pegar os fritos com ela Ó Ah, isso aqui é muito bom, gente Que lembra que eu media na loja Pãozinho de carne seca Gente Estamos aqui na saga das bolas Ó, tô nas suas mãos Como já estão Gente, que sacrifício, viu? Pra fazer isso aqui Foi assim que a gente resolveu deixar A gente que tá arrumando Então vai ficar 100% igual a festa, né? Então A gente deu um jeitinho aí E eu acho que ficou bonito, né? Só faltou alguma coisa ali Mas vai ficar sem mesmo E eu achei que ficou legal Tá, eu dei uma ajeitadinha Né? Trocou umas coisinhas de lugar aí E as bolinhas Espero que as bolas Fiquem até o horário da festa Porque Essas bolas transparentes Tá murchando E agora vamos Que estamos muito atrasados Tô só com medo das formigas, amor Mas eu também vou entrar A formiga não vai entrar É, cara Então, pessoal Depois a gente foi enrolar Os docinhos Eu tava fazendo as bolinhas E Neto ia Depois passando no granulado E enrolando Foi tudo muito caseiro Mesmo, né? Eu já trabalhando nessa área Como o Neto me ajudou Então foi muito legal A gente fez tudo junto Foi divertido, gente Foi cansativo Mas foi legal Mas foi legal E bora pra mais uma decoração de bolo, gente Mais uma narração Gente, esse bolo foi muito, muito, muito elogiado Vou deixar a foto pra vocês aí Desse bolo partido A perfeição que ficou E todo mundo queria, gente E o bolo, graças a Deus, deu pra todo mundo Por mais que ficou baixinho Todo mundo pegou fatias bem grandes de bolo E aí eu comecei, gente A cobrir meu bolo com chantilly Que eu colori com rosa sereno É um pozinho pra decoração da Poarte Decor Eu coloquei nessa bandeja, gente Porque eu queria que ficasse mais arrumadinho, né Só que essa bandeja tem os dentinhos, né Que vocês conseguem ver Então ficou muito ruim de alisar o bolo Eu não queria alisar por nada Porque a espátula acabava agarrando nesses dentinhos Eu fiquei um bom tempo tentando Mas não consegui deixar liso Por conta da bandeja, né E aí eu coloquei as pérolas que não estavam no projeto Pra poder disfarçar a parte de baixo Que não tinha ficado com um acabamento legal Por conta dos dentinhos da bandeja de vidro, né Mas mesmo assim ficou muito bonitinho o bolo, gente Foi o bolo da minha princesa que eu fiz Foi o bolo mais rápido que eu fiz, gente Aí depois eu coloquei aí os scraps E depois já parti pra fazer os cupcakes, gente Porque eu tava com medo do chantilly não dar E aí eu falei Ah, vou fazer alguns cupcakes Porque se não dá pra fazer eu andar de cima também Tudo bem, né E aí eu usei o mesmo chantilly, tá, gente O cupcake que eu ia rechear, gente Mas vocês sabem, né É aquele negócio Casa de ferreira, espeto de pau, gente Quase isso Não é que a gente não faça com amor Claro, a gente faz com muito amor Só que é tudo tão corrido A gente resolve fazer tudo Que acaba que algumas coisas a gente esquece, né Mas enfim, aí ficou pras crianças mesmo E aí eu coloquei os topinhos de scrap E coloquei glitter também, gente Esse glitter é o cristal da parte da E.C.O.R Depois eu vou mostrar de perto o bolo Ficou muito, muito brilhante, gente Ficou parecendo um cristalzinho mesmo Fica a coisa mais linda, gente E aí depois que eu terminei os cupcakes Eu fui pra parte de cima do bolo Que era um bolo de 15, tá 15 centímetros de isopor E comecei a cobrir Eu usei o amarelo gema aí, tá Que era o único amarelo que eu tinha Mas eu coloquei bem pouquinho Pra ficar com essa cozinha mais clara, né Pra acompanhar o chá E alisei Aí eu já não tive dificuldade pra alisar, né Porque eu tô alisando na bailarina A bailarina é reta Então não tive a mesma dificuldade do bolo de cima Aí eu troquei a espátula Porque eu achei que a outra tava marcando um pouco Fiz as quinas, né Que não ficaram perfeitas Mas tá aí, né E depois eu coloquei o glitter também E depois foi só sobrepor um bolo no outro Que é bem facinho, tá Com um palitinho de churrasco mesmo Eu faço isso E fui ajeitando os scraps, gente Foi um bolo que ficou assim Bem, bem, bem simples Eu não quis muita coisa no bolo, não Porque a festa em si já tava bem chamativa E olha que coisa linda que ficou Os cupcakes cheios de brilhinho O bolo também, gente Ficou com muito glitter Gente, os docinhos também ficaram prontos De leitinho De brigadeiro E é isso Depois, gente Veio uma seguidora maravilhosa Aqui em casa Ela me chamou No WhatsApp E falou que trabalhava com maquiagem Que me assistia Isso poderia me dar a maquiagem Do chá de fralda como presente E eu super aceitei E eu agradeço muito Minha xerá clara Eu vou deixar o Instagram dela aqui, gente Vamos seguir ela Em forma de agradecimento Ela arrasou E me deixou muito linda Eu fiquei muito emocionada Com minha maquiagem Porque o chá de fralda Era um momento que Eu tava esperando muito E ficar arrumadinha Ficar bonita No dia Foi, assim, sensacional Ela elevou minha autoestima Tô pronta Não prechei o cabelo Deixa eu ajeitar isso aqui Isso aqui é bonito Mas é chatinho De usar Pronto Não prechei o cabelo Deixei ele cacheadinho mesmo Olha Depois eu pedi pro neto Falar minha roupa pra vocês Coloquei esse brinco aqui Da Shein Outras borboletinhas Garragantilha Maquiagem feita por Clara Maravilhosa Minha Chará Vou deixar o Instagram dela aqui Ela assiste a gente aqui no YouTube E no Instagram E ela se ofereceu pra fazer minha maquiagem Fiquei muito feliz Muito obrigada pelo presente E eu tô me sentindo muito linda Obrigada E aí agora Falta levar o bolo E as coisas lá pro espaço E esperar os convidados chegarem Meu Deus Como é bonito Todo de rosa De rorinha Papai Pig A gente tá chegando Gente Ficou pronta Gente As bolas Porque tem que encher Naqueles outros Equipamentos Que a gente não tem Então murchou Essas bolas transparentes Tá vendo Mas mesmo assim Ficou lindo Vou mostrar detalhes pra vocês Tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal